Choque de chofoco! Está começando mais um vídeo! É babado meu povo! O Ítalo aproveitou todo o sucesso do filme da Barbie e junto da sua turma vestiram-se a caráter para uma festa do pijama. E ficou incrível, viu? E teve até cantoria, viu? E olha só, a Camilinha deu o nome e cantou muito. Todos cantaram, mas quem arrasou foi ela, viu? O Alain também e o Andin. Curiosos? Assista o vídeo até o final e fique ligadinho no canal. E o microfone, que a gente também nem só ferram a noite da barra, porque somos Barbies e Barbies merecem a noite delas. Então nós vamos fazer o seguinte, cada um agora vai sentar nessa cadeira que a gente... Pode ser dupla, não? Não. Porque ele vai querer a performance. Não, cada um senta na cadeira, fica com o telefone, né? Para ler o babado do karaokê. E cada um escolhe sua música. Tá. Quem começa? Vera. Vai, Vera. Depois só a segunda. Bota sua música e arrasa. Vai começar agora o karaokê das Barbies. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Me ajuda, vamos lá... O microfone dá também! Me ajuda! Vamos lá, ó... Você me vira a cabeça Me tira do céu Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre, eu sempre É só você chamar É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não tem minha perda dessa paixão Por que você não diz que não E que eu tenho que me tragar A mulher é minha vez E que eu tenho que me tragar Não quero saber da minha nota Porque atrapalharam muito o meu momento Era eu pra cantar Da hora, poxa Se eu tava só errando Agora acerta Acerta, uma palma Quer ela de novo? A mesma Vai, querida Você errar uma parte Eu lixo Eu não sei outra Você me vira a cabeça Me tira do sério Eu acho que tá pensando Você não me quer de verdade É nós duas Mas não desiste Eu vivo seguindo seus braços Eu sempre estou preso em Deus É só você chamar Baixinho, baixinho Por que você não vai Por que Por que você não diz que não Me quer mais Por que não deixa livre O meu coração Mas tem que me prender Tem que ser assim Só pra me deixar O que eu vou fazer Por que eu vou fazer Não tem que ser eleg Não tem que sercussions Não tem que ser Só pra me deixar Só pra ter alguém Que beijar Vamos ter que ser Não tem que ser Não tem que ser Sem você no meu lado Sei que não é de destino Se beijar os seus olhos É um desastino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A forma de três corações Todos são enganados Como não sabe o que o lobo pensa O que vem da brinde Às vezes me pergunto por quê Quando você gosta de ser sana Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Coração batido Vários impedidos Te amo Eu não quero te impedir Seus lados Me diz o que vai O amor O amor Te impedir Vários, velhos Renuncia a esse amor Que só te beijar os meus Que só te beijar os meus Outra pessoa, outra pessoa Cadê ele? Ponto, gente, ponto Bota os pontos Gente, só de beck, viu? Deixa ela cantar Só de beck É meu Deus Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Vai, filha Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Especa-se Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei eei 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 Arrasou! Próximo, próximo, próximo Eita, mais uma, bora, bora Cantar ainda, viu? Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Vá, bebe! Quem cala com sede Cantora Eu acho que deu pra entender Eu acho que deu pra entender Minha mão tá Eita, coa A gente anda pela rua Separados Me parecemos namorados Fala aí A aliança virou em vestido o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no caso parece Eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão sozinha Você me beija e minha boca estranha O seu abraço é tão sozinha Hoje eu desconheci você Que é o próximo, que é o próximo Vai, Daninha, vai, Daninha É Daninha Vai, mulher, canta logo, mostra o seu talento Bom, hoje hoje de cedo Daninha cantando é horrível Não, é lindo Não, é incrível, é sério Eita, todo mundo tá só fazendo aqui Ei, quando eu tiver falha Eu me avancei falar por cima Vai, vai, vai E o quê? Ah, esse tom de... Ai, que engraçado Respirei aliviado Vai, vai Tanto amor Cadado Tanto tempo A gente se prendendo a dor Vai, só ela agora Não, é lindo Agora não tem Mais alto Mais alto E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes E por sempre fomos bons amantes É o fim daquele mês do pouco O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Nada. É só você, falta uma. Vai, 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 vai. Escolhe um, porrola qualquer coisa. Cadê? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Você coloca a música aqui que nós já chegamos. Ah, o amor não decepciona. Vem para animais, vem para animais. Eu não, eu não, eu não, eu não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que mina simpática Me olhou de canto quando eu prontei na área Ou no bailão da serra que ela se destaca E juju na face uma lacoche importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os tom e vidão E ela começou a jogar Vai, 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 vai. E não há pra recusar Bota o as na língua, amor Vai nascer o cabocinha, amor Samba, que faz esse favor Eu não vou te deixar louca, amor Bota o as na língua, amor Vai nascer o cabocinha, amor Vai nascer o cabocinha, amor Que menina simpática Me olhou de canto quando eu voltei na área No bailão da Zananga Ela se destaca De Jujão na Paz e uma Largocha importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão E ela vai começar a julgar Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar Bota o rosa, língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Bota o rosa, língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Deixa a boca Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma